Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Puchegame e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal. E para o vídeo de hoje galera, trago para vocês Build Barrel e galera, eu espero que hoje eu consiga vencer né, porque eu nunca venço isso, eu acho que eu sou uma péssima construtora, mas é isso aí galera, então fiquem aí no vídeo que eu já volto. Vai começar aqui o Build Barrel, vamos ver qual será o que a gente vai ter que fazer, espero que seja fácil, se for muito difícil eu não quero. Baú de tesouro, interessante, interessante, então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui as badeirinhas né, tem que ser umas madeiras bem chiquetosas né, vamos pegar aqui, ok, vamos pegar ouro, diamante, cadê o diamante, cadê o diamante aqui, diamante, que absurdo. Vocês vão ver, eu vou fazer o melhor e o mais bonito baú de tolos, mentira, eu não sei se vai ficar tão bonito, bora, pode já ter que ser rápido o negócio, senão o negócio não funciona, vamos pegar aqui, pronto galera, pronto, fechou. O que a gente vai fazer agora, vamos tentar fazer aqui as quinas né, uma, duas, três, eu acho que dá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, aqui né, aqui vai ser um, dois, três, vai ser mais ou menos até aqui, um, dois, três. Beleza, isso aqui vai ser um, opa, se bem que eu vou ter que aumentar aqui pra ficar um baú tão grande como esse né, tem que ser um baú aqui mais ou menos grande né, mas vamos lá, mas você tá fazendo baú mesmo? Eu acho que você tá fazendo uma casa não galera, calma, vou fazer um baú, espere aí verão, é um baú? Pelo menos vai parecer um baú aqui galera, relaxa, relaxa, aqui vai ficar bonitinho, pelo menos eu acho né, eu não sei se eu tenho tanta, sei lá, criatividade assim pra fazer um baú. Eu acredito que não tenha né, opa, olha só, panzinha, panzinha, ok, eu tenho ainda três minutos pra fazer esse baú e eu acho que, sei lá galera, eu, eu, eu tô, eu tô lenta hoje, eu tô lenta, eu acho que isso não vai dar certo, sério, isso não vai dar certo. Bom, eu não sei se eu faço ele aberto, eu acho que vai ficar uma, uma, uma coisa assim, tanto quanto feia né, pra não dizer aquela palavra que começa com B e termina com A, mas eu vou tentar me esforçar galera, Eu vou tentar fazer uma coisa aqui bacana, eu não sei se vai dar certo, mas enfim, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, bom, beleza, esse vai ser o baú, sei lá, maior da minha vida. O que que eu vou fazer agora galera, o que que eu vou fazer? Não sei. Ai caraca, eu não era pra me ter feito assim galera, o que que agora, tá, já já eu ajeito isso daí. Ok, vamos colocar aqui algumas coisas assim, aí vocês já vão entender o que que é isso, vai falar, padinha, o que que você tá fazendo? Calma, é um tesouro né, vocês tem que ver esse negócio aqui, tá, uns tesouros aqui, uns trem assim, pá, calma galera, vai ficar bonito no final tá, vocês já vão entender o que que eu tô querendo fazer aqui, relaxa, relaxa. Ok, agora eu venho aqui com o diamante, então eram as partes que eu deixei abertas né, calma galera, calma galera, que eu já vou ajeitar aqui o negócio, não precisa me crucificar, falar que bico que você tá fazendo padinha, calma, já vai sair alguma coisa aqui disso, não sei se vai ficar legal, mas vai sair alguma coisa daqui. Só não pode deixar eles entrarem, porque o meu tesouro é oco, entendeu, não tem nada dentro ali, bom, beleza, agora a gente completa todas essas partes que eu deixei abertas aqui com a esmeralda, esmeralda, eita, dois minutos galera, vamos parar de brincar, pandinha, vamos parar de brincar, porque o negócio aqui tá sério, o negócio aqui tá sério. Bom, esmeraldas era pra ser um pouco mais raro né, só que a pandinha tá fazendo uma coisa, digamos assim, nada ver, mano, nada ver, vamos tirar esse. Ok, o que mais que sobrou aqui, não posso deixar espaço, senão vão entrar lá e vão ver que meu tesouro é feio, ele é oco. Ok galera, agora vamos fazer aqui. Ai caramba, tá ficando uma coisa assim meio estranha, mas não tem problema, eu acho que vocês vão entender o que que eu estou tentando fazer né galera, acho que sim. Ok, aqui, bom, vai ficar assim, aqui eu vou fazer de dois, assim, dois, 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 eu não sei se era pra eu ter feito assim. Um, vai, três, pra dizer que tá fechado. Ok galera, não sei se tá, ai um minuto, meu Deus do céu, bora pandinha, eu tenho que chegar, pelo menos, tentar chegar, sei lá, perto do que eu tô tentando fazer. Oh, droga, um minuto galera, um minuto. Ai droga, 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 até um minuto galera, eu não sei se eu vou conseguir fazer aí um minuto que eu quero fazer. Ai droga galera, droga, vai pandinha, vai pandinha. Ok, eu acho que eu consegui fazer isso. Ufa. Vai ficar assim mesmo galera, dessa, ai meu Deus, 30 segundos. Oh droga, vai ficar assim mesmo, não tem problema, não tem problema. Ok, ali é pra ser uma tampa, entendeu, era pra ser uma tampa, mas pelo menos eu tô tentando fazer alguma coisa sem ser pixel art, entendeu. O segredo é não fazer pixel art, bom, eu acho que tá legal. Rápido, pega o preto aqui, sei lá, o aco preto aqui. Não, 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 não. Please, pronto. Pronto, é o botão ali, eu acho que deu certo. Galera, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Esse então é o meu baú do tesouro. Ah, tem tesouro dentro? Vamos ver o que que tem dentro. Não, é baú de tesouro, não é pra fazer um baú. Se fosse um baú, eu daria ok, né, mas era pra ser... Oh meu galera, meu... Nossa galera, vai galera, faz aí uma coisa assim, tá tipo baú assim, meio torto, sabe, que não era bem isso que eu queria fazer. Vamos lá galera, dá aí um poop, olha o tanto de coisas lindas e maravilhosas que tem... Ah não galera, não é isso, tá. Não, na verdade eu vou dar um super poop só pela brincadeira de mau gosto, tá. Porque na verdade eu já precisaria fazer um baú de tesouro, não um monte de baú e um monte de blocos valiosos do Minecraft. Ok. Isso aqui é o que? Uma chave... Tá, eu vou dar um ok galera, o que vale a intenção, né. O que vale a intenção é que você só vai encontrar se estiver chovendo. Ah, vai, vai... Ó, peraí, peraí, vamos ver aqui. Hum... Tá, eu vou dar um poop pra não desrespeitar o cara, né, porque fala sério. Ok, e o que que é isso aqui? Era pra ser um baú, né, ele tipo... Cara, eu sinto muito, você não terminou, eu tipo, fui correndo pra terminar o meu e você não terminou o seu. Então, eu sinto muito, vai levar um super poop. E isso aqui? Não, 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 super poop galera, era pra fazer um baú de tesouro. Não, sei lá, um baú do Minecraft numa ilhazinha pra dizer que é um tesouro perdido. Tá bom, tá bom, vai levar um super poop. Ok. Eu não sei o que que esse povo tem na cabeça, eu acho que eles não tem noção do que que é um baú de tesouros, né. Bom, deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Não, cara, você não terminou o super poop. Super poop pra você tem que terminar, galera. Se não terminar, você não pode dar um ponto positivo pra pessoa. Ok, ok, vou dar um ok pra não ser mal, porque eu não entendi. Tá legal, tá legal, mas eu vou dar um ok, tá? Um ok pra não magoar a pessoa. Pupi galera, eu sinto muito, eu sei que eu tô sendo muito mal, mas eu não posso aceitar esse tipo de desenho. Tá muito, sei lá, fácil. Esse aqui é a mesma coisa do outro. Eu vou dar um super poop, porque ele não fez o baú. Ele simplesmente pegou um baú, um recurso do Minecraft, e colocou aqui. Não, a intenção é pra você fazer. Galera, é pra fazer o baú de tesouro. Usar um baú, um village, um monte de... Sério, eu acho que eu tô sendo muito mal, mas... Vocês que estão vendo esse vídeo, vocês entendem a minha opinião, né. É pra fazer um baú de tesouro, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, ficou bacana. Claro, ele não... Ele... Não, ele terminou. Vou dar um... God não, ok. Ok, galera, ok. Eu vou dar um ok. Ó o cara pedindo legendary, legendary. Ah, caraca, eu venci. O meu baú venceu. Uhul! Fiz até um print, galera, porque eu fiquei em primeiro lugar. E é isso, pessoal. Vencemos, galera, o Build Battle. Primeira vez na vida vencer. Os mais também eu caprichei, né, galera? O meu, comparado aos outros, ficou lindo e maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, sei lá. Bote o tempo de cada um e diga se eu fui injusto ou não. Eu sei que em alguns eu fui injusto, mas você sabe, né. Critério aqui pra fazer uma boa construção, pandinha, tem muitos critérios. Então, se não seguir, eu vou dar poop ou super poop, enfim. Desculpa por isso, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça do like, hein. E também adicione aos favoritos pra ajudar na divulgação. É muito importante o apoio de todos. E, claro, faz muita diferença. Por isso que eu sempre peço. Beleza, galera? Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.